Mudei skin? Ah, o Macho é sódia, caca, que é isso? Ah, não, calma aí, Silvia. Ih, 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 aquele meme do Homem-Aranha. Então como é que a gente vai decidir quem vai ser o cara da trap e quem vai correr? Chate, você, Chate, quem vai controlar as traps aqui pra matar os outros? Calma aí, escolheram quem? O Jaden do crack? Silvia, você vai estar nas traps, Silvia. Beleza, podemos começar? Você quer ir na frente, Mat, pra ver o esquema? Então, né, eu acho que... Assim, tem um obstáculo natural do cenário, que a gente se encostar no espinho, por exemplo, aí morre. E tem coisa que ele vai ativar. Nesse aqui, deixa eu ver. É o ventiladorzão, né? Beleza, pronto. Esse aqui a gente já sabe, o resto não vai saber. É aqui, pô, é aqui, pô. Vou fazer mais de games pra mim, né? Ó, ó, ó. Ué? Ih. É, pô, deu bom, deu bom. Deu bom, te segurei, te segurei. Calma, espera o ventilador parar. Deu bom, deu bom, deu bom, pô. Calma aí. O que tá acontecendo aqui, eu buguei? Não, deu bom, deu bom, deu bom. Pode vir, mate, pode vir, mate. Morreu. Ele encostou no espinho. Eu nem coloquei. Ele encostou no espinho, pô. Calma aí, ó. Primeiro vai ser 100 vidas, Silvio, é a primeira? Três vidas, então. Três vidas? Nossa, a gente nunca vai chegar lá. Nunca que vai chegar lá, nunca que vai. Cinco, cinco? Cinco, 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 dez. O cara morre sozinho. O Exódia, o Exódia é deus de quê, mano? Uma dádiva dos ninjas. Para. Pô, cinco vidas, cinco vidas. Eu tô morrendo assim já, velho. Tá muito fadido. Não, não tô entendendo, não tô entendendo. Não, eu encostei no espinho, você quer ver lá. Ai, o Exódia tá muito louco, velho. Ele chegou aqui caindo já duro. Já morreu duas vezes. Beleza, vamos. Tô morrendo duas vezes. Ô, cê viu? Cê viu, velho? Cê viu? Cara, o que tinha mais aqui? Acho que não tem mais nada, não. Ele apertou nos botões ali, velho. Ah, aqui tem outra coisa. Ele tá ali dentro. Ele tá olhando pra gente. Que é o... Chegamos no Tails. Chegamos no Tails. Aí já é skill test. Aqui ele escolhe qual... É. Como assim? Provavelmente. Malandro demais, vai. Vai, 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 vai. Quais? Nossa, eu não sei. Quantas vezes ele morreu, hein? Eu morri em uma. Mate tá viva, né? Ele morreu duas. Que bom! Ai, 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 ai. Ô, Ludo. Ô, morreu. Tudo bom? Calma aí, deixa eu fazer um teste aqui. Aqui tá puto, velho. Caraca, ele pula muito, velho. Tá, vou pular um pouquinho daqui, ó. Tá, beleza? Aqui dá pra ir direto, hein? A gente vai poder ativar a trepa. Tem a tira aí agora. Agora acabou o sonho. Caraca. Calma, calma. Aqui. Aqui ele já ativou, eu acho. Vamos lá. Já fez o seu... O objetivo é me fazer morrer, velho. É me fazer morrer. Bom. Olha esse exó... Ih, ih. Eita. Beleza, beleza. Ah, ela some. Dá pra pular agora? Eu acho que aqui é o pulo do CS, velho. Com o CTRL. Eu não lembrava. Calma aí, como é que faz o pulo do CTRL aqui, velho? É o pulo do CS. Meu Deus, eu não sei apertar CTRL e pular no teclado ao mesmo tempo. Opa, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha, cara, garoto, rapaz. Bom, agora é da M ali, mano. Quem vai? Eu tô com mais vida, mate? Tá cada um com três. O mate não morreu não, mano, depois que ele tinha morrido antes. Então, cada um com três ainda. É chegar até o final do percurso, rapaziada. A gente tá perdendo as vidas aqui. O que? O que foi, mate? Foi o mate. Vai cair. Como é que passa? Como é que passa aqui? Ué. Ai, caí. Passa? O Silvio não... Ih! Tá, o Silvio é que... O Silvio é que... Tipo, aí é... Aí é com ele, né? É, não dá pra subir não, pô. Pronto, já tô aqui já. Tudo bem, M? Tudo bem, M? Tranquilidade? Então, quem vai encarar a mina, hein? Ah, não. Ai, eu não tô acreditando. Olha o exódia, mano. O exódia esquiva da bala, né? Pegou na volta. Ah, não. Tinha um buraco aqui, cara. Tem uma, hein? Tem uma, hein, mate? Deixa que agora eu tanco as traps aqui. Cadê tu? Ó, esse aqui tá muito óbvio, né, Silvio? Esse aqui tá óbvio. O quê? Não entendi. Esse aqui. Esse aqui tá óbvio. Não tô entendendo. Esse aqui tá óbvio demais. Enfim. Não aparece buraco, não. Não, tem buraco no chão que é automático. Deixa eu tancar essa aí. Opa, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Não, que espaço aqui, rapaz? Tá na tranquilidade. Tudo bom? É só ficar aqui. Aí ele, né? Calma aí. O que faz? Ih, morreu. Ah, beleza. Tem uma, gente. O cara só usou um black aqui do nada, mano. Ó o Shadow aqui. O que o Shadow faz? O que o Shadow faz, Silvio? Nada, pô. Tá. Eu falei que eu ia tancar, né? Então... Dá uma cabeçada. Falei que eu ia tancar, né? Então... Ah, olha. Ele é o escudinho do Sonic. Então, tranquilo. Tranquilo. Ezodia? Cadê você, Ezodia? 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 Acho que ele já usou. Já ativou, já ativou. Ó, tem uma moeda na esquerda, Mati. Qual lado que a gente passa? Esse aqui é cheio de chão falso. Meio. O cara é bravo demais, velho. Acho que aqui tem que passar correndo. Eu só não pulei. Eu só não pulei. Eu só não pulei. Filho da mãe. Tem que pular? Ih, ou passar correndo e pular? Vai correndo e pula. Vem correndo e pula. Vou ativar, vou ativar, vou ativar. Ah, olha. Se a gente tentasse, ele botou um escudo ali, ó. A gente ia bater de cara, velho. Ó, o chão tem coisa falsa. Passa, passa batendo no chão. Batendo no chão. Tá nervoso aí, velho? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como aí, Silvia? Se for falsinho, eu cortei o chão. Acabou o mano de duelo. Tô ligado. Agora tem que trabalhar. Tem um caixa que é que... Ah! Desgraçado. E aí, Exode? Vamos lá, Exode. E agora, Exode? E aí? E aí? E agora? Já ativou isso aí, mano? Já ativou isso aí? Infelizmente, já. Ativou não. Tá, é Mind Game. Tem um Robotnik aqui, ó. Tem um Robotnik aí, velho. Eu vou passar no cantinho, não? Não. Tentou ser malandro. Tentou ser malandro, mano. Tentou ser malandro, mano. Filho do amor. Aqui, né? Aqui, ó. Aqui não, Exode. Aqui, agora você acabou a sua vida, né? A minha última. Calma aí que tem essa mulher aqui. Silvia, você podia ter... Você é um de gente boa, assim. Eu tinha um gorro na minha frente, mano. Tinha? Ah, então beleza. Cadê ele? Sete aqui, sete aqui, sete aqui, mate. Sete aqui, mate. Tão beleza, tão beleza. Opa, isso volta. Isso volta. Isso aqui volta. Volta não. Voltou mesmo, mano. Tá? O que você vai fazer? Você vai me matar, né? Ou vai me jogar pra cima? Não, vou te ajudar, pô. Ah! Ó, guys, eu morri aqui. E aí? E aí, rapaz? Sarei. Ó, parte final, será? Ó, aí vocês estão roubando. Consegui também. Aí, pronto, pronto, pronto. Ó, né? Tá... Ah, aqui, pô. Aqui é burro velho, rapaz. Calma aí. Isso aí é um elogio? Não sei. Tudo bom, vento? Tudo bom, vento? Ouça um vento em meus ouvidos. Ouça um vento em meus ouvidos. Parou, né? Tô pisar aqui, hein? Ah, não dá. O Silvio, você apertei, ele tá... Ele tá trahardando. Tá trahardando. Não sei nem se eu tô falando certo. E morreu. Ah, veio, veio o... É o Sonic... Prateado. O Silvio... Soltou o Silvio na minha cara. Comecemos, agora eu vou botar pra rapaziada o que acontece aqui. Quando vocês quiserem, olha os seus postos. Calma, eu tô ouvindo geral? Ficaram quietos mesmo? Aqui tá. Ah, então beleza. Então vamos, então vamos. Preparar... Partida. Queima aqui, ó, Silvio. É vendo no chiu. Aí você finge que vai e volta. Daí, o... Que barulho é esse que vocês estão fazendo aí, mano? Como assim, velho? Moedinha, pô. Ih, eu tô na trepa errada. Calma aí. Vai, mate, aproveitou. Não, aproveitou, vai, 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 vai. Não, aproveitou tu? Eu tô com medo. Aproveitou tu? Onde é que os caras tão, mano? Aproveitou tu? Ah lá, o Silvio me empurrou, hein? Eu tô parado. Quando rola... Cadê? O cabelo do Silvio é legal, né, mano? O exódio... Silvia, Silvia, a regra dos cavaleiros, geralmente é porque um morreu... Tá vendo, pô? Eu não te pudei, não. Ai! É, é, não, é, ué, ué. Então tá bom. Eu não lembro o que essa trap faz. Isso nem é trap, pô. A trap é no chão ali, automático. Né, não? Caraca! Desgraça. Pô, eu não lembro disso aqui, não, velho. É, porque na outra o Silvio escolheu o outro botão, né, mano? O Silvio é malandro. O Silvio é malandro, ó. Tem quem? Cleiton? Cleiton quem? Espera, mano. Ele não espera, mano. Olha o corpo dele. Ele é morto aqui. Não, mas o mate tá na vantagem porque ele já fez parkour na outra partida. Ele tá treinado. Exódia tá tudo cheio de gueri-gueri. Achando que vai levar pra casa o troféu. Olha lá. Tudo... Tá igual o Kiko, ó. Passando a mão na boquinha, né? Então tá bom, né? Então tá bom. Duvido. A mão do... Olha ele! Tá treinado, mano. Ele foi e voltou. O cara não tá brincando. Agora o cara veio sem desafio mesmo. É muito bom. Sem desafio é mais difícil ainda, mano. E aí? Como é que vocês estão? Estão se sentindo confiosos? Nossa, filho, cara. Mas hoje eu morro fazendo a dança da mãozinha ali, mano. Fazendo... Ah, ah. Não espera não, senhor. Porque senão vai... Ai, não. Tá. Você fez eu gastar. Você fez eu gastar pelo menos. Todas as traps aqui... Não pulo. Aqui são uma em cada. Aqui é o meu... Vou dar uma colher de chá pro mate que não olho as traps. Essas aí já foram ativas, mate. Aí é só o seu desafio pessoal do parkour. A última ele pulou. Ele é safado. Ele é safado. Ele é safado. Aqui, rapaziada. Eu acho que eu não... Ah, os caras são malandros, mano. Os caras são malandros. E agora ali, ó. Ah, sim. Eu posso ativar a bola aqui que acho que vocês vão morrer pro buraco. Agora eu quero ver. Desafio pessoal de vocês aí. É o pulo do CS, ó. Tem que pular e apertar o control. Porque ele levanta o pezinho. De fita. Eu não uso o control pra me agraxar. Se eu não me engano, tem isso no PUBG também. Você tá ligado nos esquemas, Jadão. Você joga usando a lan house da escola que eu tô ligado. E abaixo, não sei. Não. A galera da escola é quente. A galera da escola é quente. De fita. Olha lá. Falou, falou e foi, ó. Ele teleportou pra mim. Sobe, 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 sobe. Não pode pular, é só subir. É só subir. Ele olha o corpinho dele ali, mano. Mas ó, já tá de mal lixo ali, né? Ih, olha o treino. Ó, rapaz. Ih, caraca. Nem tinha isso na outra. O que é isso? Cara, os caras são... Mãe do Rumble, velho. Os caras são um creeper, né, mano? Eles ficam explodindo o cenário. O que é isso? Aqui, ó. É nos cantinhos. Ah, tá vendo lá o Exódia? Vendo a vida por outros olhos agora. É, velho. Eita. Eu fiquei só esperando. Agora pode, eu acho. Agora eu acho que pode, né, mano? Ah, foi. Tá de boa. Ih, caiu. Desgraçado. Não, agora vocês estão com zero vida. Os dois. Você passou da rosinha. Passou da rosinha. Fiz eu gastar essa trap aí. Ah, escorreguei, velho. É, você quer? Eu não sei onde você fala, velho. Poxa. Tá, vai lá, Zilva. Você tava de costa ali, né? Tava esperando, mano. O mate vem comigo. Cadê o mate? Eu não sei. Agora você conhece. Agora esse é seu amigo, velho. Eu, o Jaden e o Exordi. Oh, meu Deus assistindo de longe. Olha, olha o Jaden. Tá revoltado demais, mano. Porque não conseguiu passar pro obelisco. Tá revoltado demais, velho. Ele tá todo sujo de verde já, velho. Tá nervoso. Vai até onde isso aí, Zilva? Opa, tudo bem? Tudo bem? Achei que lia, achei que lia. E agora, Zilva? Vai pegar a moeda? Não sei. Eu pegava as duas, hein? Nossa. Agora eu quero ver, Zilva. Agora eu quero ver, Zilva. Pegou as duas mesmo. Caraca. Quero ver pegar essa aí, ó. Aí deu sorte. Aí deu sorte que bateu de testa na argola. Se passasse pelo meio, era... Ah, ia contigo. Tem moedas aí, eu não vejo nada. Não tem trap pra mim, não, velho. Olha ele vai, hein? Olha ele, hein? Pera, pera. Olha como o Morris e Jaden vai, hein? Achou, achou, mano. Que isso, hein? Eita. 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 O Silveira é malandro. O Silveira é malandro. O Silveira é bacana. O Silveira é maluco. O Silveira é chupacana. Tem do outro lado, eu acho. Aí que é o macetezinho que o mate caiu. Passa do lado aqui que eu sou malandro. Foi, cara. Eu perguntei. Dá pra falar do Lázaro. Ah, fecha a saída primeiro. Eu não sabia. O Silveira já sa... Que isso? Explodiu o Robotnik ali dentro, velho. Vamos lá, Jadão. Vamos lá, Jadão. Essa aqui você conhece também, Jadão. Não, aí não tem trap não, pô. Eu peri! Ah! Quase, mano. De fita. Mati tá no negócio. Cinco vidas pra todo mundo. Conta aí, chat. Não, como é, como é? Volta lá, ô. Ih, ih, ih. Morreu os dois. Morreu os dois. Morreu os dois. Tá perdido. É só pra apresentar aqui o Exode. Ah, o Exode já tá aqui na área também. Ah, foi. Ah, agora voltou. Faltou eu passar aqui, mas já que a galera tá ali, né? Não, velho. Eu já peguei uma. Perdi não. Alá, rapaz. Alá. Que isso, gente? Bora, bora. Agora só todo mundo indo, mano. Agora só todo mundo indo, mano. Aqui, ó. Ele pode subir esses bagulho amarelo ou sumir com o verde. O que será que ele vai fazer? É, não sabia. Eu achei que... É, rapaz. Calma aí que eu sou o que tem único que tem vida aqui, gente. Vai, vai, vai. Eu sou o único que tem vida. 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 Foi na cagada. Foi na cagada. Foi na cagada. Por enquanto, cada um perdeu uma. Acho que foi isso. E eu não perdi nenhuma. Porque eu passei a outra ali e deu bait. Tô de olho aqui nas vidas, hein? Tá nada. Tá nada. Tá nada. Ah, matou o flash. Olha os caras passando, ó. Que isso? É muita habilidade, mano. Você tá muito brabo. Ai, filha, velho. Eu até... Fiquei esperado. Aí eu vi, mano. Não. Ah, meu Deus. Então, calma aí, mate. Calma aí. Mate, já foi, né? Já foi todas as traps, né? Não sei, não sei. Não sei se foi todas, não. Foi sim, pô. Naquela hora você ativou aqui, ó. Ah, não. Ah, não. Perdi. Olha aí, que safado. Que isso, hein? Olha a bolota. E a bolota agora? E a bolota agora? Quem vai? Se vinha, ela não vai, né? Não, dá pra ir e voltar, pô. Quem que vai fazer? Ah, pô. É só fazer, pô. A bola vem devagar, hein? Não? Vem. Ai! Tintão, tinha que pular e apertar o Ctrl, velho. É o Puler e o Minecraft. Ah, esqueci de apertar, foi o espaço. Agora é com a M, rapaziada. Só não vai pelo... É por aí. Susto, que susto. Tomou na cabeça. Perdeu a duazinha? De boa. Aqui. Acho que é aqui. É, aqui tem, né? Oi, ia. Aqui tem, né, mano? Claro que eu lembro. Começou a passar no chão agora também. Na cabecinha do Flash. Que desgraçado, mano. Olha o Flash escorrendo. Onde é que vocês... Onde é que vocês... Oi. Precisa colocar carne nessa bunda, hein? É. Meioem. É. Meu bem, hein? Meu bem, aqui. Os dois ali, ó. Com o conventinho na jaqueta, ó. Meu bem, né, meu amigo? Olha lá. Meu bem, meu amigo. É, 12 anos de grútil, né? Maderno e grútil. É, né? Distribuindo, né? Eu sei... Eu sei o Jayden veio quem agacha mais, mano. Caraca, que belo joelho, hein? Caraca, o Jayden do Silvio. Ele acabou de ter um ataque do coração aqui, mano. O Jeff tem mais... Oh, que audacioso. Calma aí, calma aí, calma aí. Que 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 não, calma aí. Cadê o... Espera aí na argola ali, o Jeff. É, já foi. Não, calma. Eu tenho três, eu morri três vezes em lugar diferente. Caraca. Eu morri duas vezes. Cadê a vez dele? Aí, foi, foi. Três vidas. Então é... Então é o Jeff... O que é isso aqui, Silver? É cachaça Cachaça mesmo? Levanta, rapaz Cachaça o que? Isso Tá com mais vida sou eu, né? Eu tô com duas, eu tô com duas Quer dar com mais vida? Jeff, Jeff Olha isso aqui Entai Olha lá, olha lá Meu Eu já ativei essa trap, velho Já ativou? Ó, tá mentindo Não tô, não tô Porra ele, porra ele Caraca, eu saí correndo, velho Quem vai, quem vai? Eu Oi, é sério, gente Opa, alguma coisa Ah, não Meu monstro Peraí, como assim, mano? 3, 2, 1 Vamos pegar aqui a moedinha Ae, pô Ó, ó, calma Vai decidir o vencedor, né? Na arma que tiver ali Shotgun Na Aqui é knife? 3, 2, 1 Onde vocês estão? Olha aqui, ó Briga de faca, briga de faca Já que não tem faca Vamos no No Pé de cabra 3, 2, 1 Vai finão Vem, vem cá Vem cá, vem cá Ó, vocês estão de Vem cá, vem cá Tão de, tão de Opa, opa Opa Opa, opa Tudo bem Ah, Silvei ganhou Silvei ganhou Silvei ganhou Silvei ganhou Silvei ganhou É sorte, eu morrendo Silvei ganhou Ah, eu assisti fita Silvei vencedor Do primeiro prêmio Yu-Gi-Oh Segura no deb, porra Como é? Segura no deb, zeitona Calma aí Ih, mandou o debzinho mesmo Aqui, ó É o deb, meu irmão É assim, né? Música, pô Acho que é assim Aí, você consegue mover sua câmera Pra galera ver os três Mas, mas vocês são São igual Vocês só mudam a cor de cabelo, velho Não, pô Não, nem vem Não fala Que porra Não vem com essa, não, velho O gel do meu O gel do meu é pra baixo Ih, calma aí O gel do cabelo dele é pra cima SV Não 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 O dele é tipo as águias do Espaço 1 Agora, third person Música, pô Música, pô Música, pô Música, pô Música, pô